A imagem mostra um homem se aproximando a pé de uma família que conversava na calçada da rua Canavial, em Dois Unidos, zona norte do Recife Em seguida, ele anuncia o assalto e toma a motocicleta de um estudante de 19 anos Enquanto o suspeito foge na moto, a vítima corre para o outro lado, ainda atordoada Quando eu parei aqui a moto em frente à casa de um amigo para conversar Eu boto o meu sublinho no chão, o bandido chega por trás me surpreendendo, falando Parado, eu só quero a moto, eu só quero a moto, se mexer eu atiro Quando ele pegou a moto, ele mandou levantar a camisa para ver se eu tinha alguma arma Pediu o documento da moto, eu disse que a minha carteira estava em casa Aí ele foi, pegou minha moto e foi embora Dois dias depois da queixa prestada na central de plantões, a moto foi encontrada pela polícia No entanto, ninguém foi preso A moto foi encontrada no bairro do Alto da Conquista, na academia da saúde A polícia falou que teve denúncias, que ela estava abandonada no meio da rua Mas quando chegou lá, a população disse que tinha um homem empurrando a minha moto E que esse homem tinha a tornozeleira eletrônica Só que quando a polícia chegou, a moto já estava caída no chão e o homem tinha se evadido Esse assalto foi apenas um entre muitos que tem ocorrido aqui na rua Canavial De acordo com os moradores, nos últimos 20 dias, pelo menos 4 pessoas foram vítimas de ladrões Em apenas um quarteirão do bairro Outra moradora relata que foi roubada com a filha por um assaltante armado Esta cuidadora de idosos se mudou há 5 meses para dois unidos E diz que o medo de roubos vem mudando o hábito de quem mora na região A gente fica impotente, né? Ninguém sai de casa Fica todo mundo, um tem que vigiar o outro para sair Abre o portão, um vigia o outro, um fica olhando o outro Porque meu filho mesmo vinha chegando 5 e meia do trabalho Aqui mesmo o cara botou a arma nas costas dele e pensou que ia morrer Por causa de um celular O pior é que aqui não passa uma polícia, a gente não vê uma viatura Eu tenho 5 meses aí, eu não vejo uma viatura passar aqui O pior é que aqui?